Chegou o grande dia! Hoje começou o Royal Canyon National Dog Show, são 7h30 da manhã. Acabou de amanhecer, ali atrás está o Hilton, o hotel que é passível de você vir andando ao show. Que maratona, hein, galera? Meu Deus do céu! Show são desde terça-feira rolando. Que maratona! Meu Deus do céu! Mas vamos que vamos. Estou muito satisfeito de estar aqui. A gente se organizou para vir e curtir essa exposição inteira. Até porque uma vez só por ano. E não é todo ano que a gente consegue ver. Então, aproveitar ao máximo cada, cada, cada detalhe. E quando eu falo que o show é especial, vocês têm que acreditar em mim, tá? Vocês não têm ideia do tamanho do acampamento, né? E não podem dormir as pessoas aqui no acampamento, somente os cães. Os handlers põem uma plaquinha. Se alguma coisa acontecer, o segurança vai ligar para o handler. Ele vai vir aqui e acolher os cães. E a Royal Canin, ela, na madrugada, ou seja, ao longo da noite, ela, em todos, sem exceção, acampamento, deixa um brinde. E todas as mesas, sem exceção, eles põem uma toalha da Royal Canin de presente. Então, você já chega no teu acampamento, todo decorado de Royal Canin. Quer você queira ou quer você não queira. Vamos ver? Ai, gente, tudo vermelho, ó. Aqui, ó. Nós celebramos o seu comprometimento. E aqui, ó. Tudo vermelho. Tudo, tudo vermelho de Royal Canin. Incrível, né? Momento fofo, gente. Aqui o acampamento, vários handlers e assistentes trabalhando. E aqui, ó. Olha que legal. Como é Natal, eles botaram uma meiazinha para o Papai Noel. Com o nome de cada cachorro escrito. Que eles estão mostrando isso aqui, ó. Então, Creep, o Cat, o Jeremy. Tá vendo? Todos os cachorrinhos ganharam uma meiazinha do Papai Noel. Lindo, né, gente? Momento fofura. Também temos no canal. Não precisa ser só uma sinofilia chata e técnica. Pode ser uma coisa descontraída também. Chegando aqui na sala de imprensa para fazer meu check-in. E pegar a minha credencial de imprensa. Isso é meu filhão de editar, coisa séria, gente. Vambora. Agora já vai ser escolhido o melhor da raça aqui. A raça Passer Round. E aí, tudo bem? Cadê a Sandrita? Ah, é? Sandrita tá com... Ah, no final. Sandrita é nossa amiga da Bolívia. Ela e o marido hoje moram aqui também nos Estados Unidos. Melhor da raça. Best of Winners, Sexo Oposto, Select Dogs, Select Beach. E foi a sequência. E algum Award of Merit? É. Teve o Award of Merit também. O Claudio acabou de ganhar o Award of Merit com qual cachorro? Eu tô com parceira de uma cliente e... Ganharam o Award of Merit. O Award of Merit é só pra shows especiais, Westminster. É um prêmio de honra ao mérito pela qualidade dos cães. Que às vezes a exposição tem 100 cachorros, 50 cachorros na raça. O juiz escolhe o primeiro, o segundo, né, Claudio? E pô, tem cães lindíssimos. Ele escolhe o melhor da raça, Sexo Oposto, Best of Winners, Select Dogs, Black Beach. E seleciona alguns cães que provavelmente poderiam ganhar raça ou classificar entre aqueles que... Eram quase tão bons quantos. Então isso é o Award of Merit nessa exposição. Obrigado, Claudio, filmando um pouco pra vocês. Agora a proprietária veio parabenizar. Fazer a festa. Até porque pra eles é uma diversão, né, gente? Então ele tá aqui com a mamãe dele brincando. É que ele tava com o Claudio um tempo treinando. Então agora ele tá matando a saudade da família dele. Grandes raças, raças tradicionais e competitivas, junto a um aglomerado de gente assistindo, ó. Olha o tamanho do público da raça Standard Poodle, ou Poodle Gigante. É que ele tá matando a saudade da família dele. Grande momento da exposição, né? Acho que o Poodle Standard, ele simboliza a sinofilia. De uma maneira... Cuidado, a preparação, o treinamento, o foco do cão no handler. Todo o grooming especial, trimming. Impressionante. A premiação, a roseta de raça, linda roseta de raça. Uma tradição aqui nos Estados Unidos, a roseta de raça, desses shows especiais e também especializadas nas cores roxa e amarela. Que inclusive é a cor da Westminster, né? Best of Winners, Grand Champion Select, Award of Merit. Breed by Exhibitor, ou seja, criado pelo próprio apresentador. Rosetas para os vencedores de classe, até porque ganhar uma classe aqui para muitos é muito importante, né? Já que é um show muito especial. Então essa é a mesa de premiação na raça. Ou seja, todos esses prêmios aqui, ó, são para o julgamento de raça. Legal, né? É... tem quatro rosetas de melhor da raça, porque ainda serão julgadas quatro raças aqui, a partir de uma e quinze. Juan Martinez vai julgar em inglês Springer Spaniel, Scotch Deerhound, Brittany. Então são as raças que serão julgadas. Na verdade, é... Três raças, né? Deve ter uma roseta a mais de reserva, talvez. Vista de vacinja acontecendo a minha raça. E aí eu estou filmando ao vivo aqui pelo Instagram. A gente vive a era digital, então a galera quer ver no momento. E vocês vão ver esse vídeo, por caso, um pouquinho desse show maravilhoso que está acontecendo em Orlando, nos Estados Unidos. O AKC National Dog Show. Um pouquinho da raça da Ascende para vocês. E eu filmando aqui, né, gente? Ao vivo. Para a galera do Instagram. Para a galera quer ver na hora. A galera do Instagram. Obrigado. Boa, Fábio! Gente, ganhamos a raça com a Nina, né Nina? Aí aqui a gente ganha o envelope, ó, a gente assina aqui, ó, e ganhamos essa linda medalha aqui, ó, de melhor da raça. Obrigado, senhor! Hoje já temos a arena principal montada, a Arena Ronald Maneke. Será que eles deixam a gente filmar um pouquinho a arena? Vamos ver. Aqui uma parte dos pré-rings, né? Aqui uma área VIP ou de imprensa. E aí, gente? Aqui os VIPs, né? Aqui provavelmente uma estrutura de rede de TV. Um carrinho aqui. Aí, Júlio! Vou botar você assim, ó, pra filmar no KCSP, ó. Imagina, Julinho, assim no KCSP, Julinho. Então essa estrutura aqui, não sei o que que é, mas eles estão quase no nível de equipamento do Sinofilia Digital, com certeza. Quase no nível. Gente, a criatividade aqui tá demais, ó. Lembra que eu falei o lance do Natal? Olha que legal. Trenó puxado por bichon de frisier. E aqui tá o bichon Papai Noel. Esse é o Toy Fox Terrier. É uma gracinha, né, cara? Que raça engraçadinha. Muito bonitinho, peculiar com essas cores, né? É uma versão miniatura e diferente de um Fox Terrier, seria? Mas, obviamente, uma raça própria. O Toy Fox Terrier. Vamos. Gente, esse é o John, um verdadeiro chefe de cozinha. E aqui ele tá preparando iscas frescas, defumadas, tudo que você puder imaginar. Desde carne de jacaré, bisão, pato, veado, canguru, tudo. Se seu cachorro tem um gosto bem peculiar, o John vai preparar pra vocês, ó. O hashtag dele aqui. Show dog chef. John, can you show me the alligator again? Maybe. E aqui ele pegou ele no cooler, ó. Oh, yeah. You've got to keep it at a certain temperature. Yeah. Otherwise, it winds up getting rubbery. And you don't want that in the rain. Olha que suculento. This is a perfect date for a dog, right? It depends on the dog. There is no such thing as a perfect date. Okay. Every dog has got a different palate. Okay. That's why we have the menu that we have. And I also do different specialties. So that if there's something that's not on the menu that a dog needs, I may have. Então, ele explicou aqui. Cada cachorro tem o seu paladar e por isso que ele tem essa universidade de iscas diferentes. Desde codorna até frango. Gente, incrível, né? E o stand dele não para, é super requisitado. Pessoal, vamos entrar agora na arena principal. Tem um barzinho aqui. Se você quiser comprar uma cerveja, um vinho, vou ter que falar baixinho. Porque lá dentro já estão julgando o Toy Group. Primeiro grupo da noite. E a gente tem credencial da imprensa. Eu vou filmar para vocês. A arena principal lotada e está julgando agora o Toy Group. Bom, pessoal, depois de muita luta, porque como eles estão filmando ao vivo, você não pode ficar andando por ali. Então, eu vim por trás e vim até aqui a área da arena principal. Vou filmar um pouco para vocês o Toy Group. Toy Fox Carrier. Bom, agora já temos todos os cães enfileirados. O juiz já analisou os cães na mesa. E agora a vista final dela. Esse é o Toy Group. É diferente do sistema da FCI. Aqui, por exemplo, tem alguns térreos, como o Yorkshire Terrier. Né? Alguns cães do Grupo 9. Alguns cães do Grupo 2. Como o Waffenpinscher e o Pinscher Miniatura. O AKC tem um sistema próprio. Tá fazendo um corte. Cortou o Sheetsu, que é o número um dos Estados Unidos. O Italian Grey Round. E por último, cortou o Piquinês e o Chihuahua pelo longo. Fez o corte dela. Não cabe todo mundo, então... Difícil. Esse Shih Tzu, na atualidade, é o cão número um dos Estados Unidos. Esse criador é muito famoso com a raça Pinscher. Raça que é bem diferente. Tem uma movimentação diferente no Brasil com o sistema FCI. E o quarto de grupo é o York. Aqui. E o Shih Tzu ganha o grupo, gente. Todos apostas ali no seu lugar de premiação. Então já temos o primeiro finalista desse show. O Shih Tzu. O Shih Tzu está lá jogando o Black & Tank com um round. E o pessoal aqui esperando para fazer a avaliação virtual. Está uma galera aqui. Os assistentes aqui. Isso você só vê no Fusão Afiliado Digital. Bom, o juiz avaliou todos os rounds. E agora ele vai fazer o corte. São inúmeras raças. Então é absolutamente difícil classificar. Mas nós temos a nossa chance com a Nina ali ainda. Vamos torcer. Analisando os cães um por um. Agora o juiz está olhando ali. O juiz fez o corte dos rounds. Não ficamos no corte. Mas já estamos muito satisfeitos de ter ganho a raça. Vamos curtir um pouco mais esses cães maravilhosos. Agora a África de criação do Ramon Podestá do Chile. É um dos cães. Os melhores cães do estado do mundo. O Borzoi. O Scottish Deer. O American Fox now. Que legal né gente. A exposição acabou para mim. Mas. Vamos pegar um pouco ainda da final. do Best Show. O Best Show. Quem será o cão que vai levar aquela taça para casa. E o checão de 50 mil dólares. Então. Siga aqui com mais imagens desse Best Show. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi muito intenso. A gente está desde terça-feira aqui. Uma semana quase a exposição. Curtindo, criando conteúdo. Muito obrigado. Agora é hora de relaxar e curtir com a família. E tomar um drink. Porque eu estou morto. Mas muito obrigado pela audiência. Foi um prazer criar conteúdo para vocês. Mais um prazer. Um prazer. O que é? Um prazer. Antes de apresentar, eu gostaria de agradecer o Clube Americano de Canel e a todos os outros envolvidos que me convidaram a julgar este show, especialmente o Canaan. Obrigado. O melhor no show de hoje é o Shih Tzu. Oh, o número um cachorro na América. América has just become America's national champion. Comet, the Shih Tzu, your life is about to change in a major way. It's just a fabulous lineup of dogs. Comet performed flawlessly. Congratulations to Luke and his beautiful dog. And to also be honored as a breeder as well. Absolutely. Breeder, owner, handler. Okay. Thank you. Obrigado.